Hoje eu tenho o prazer de falar mais uma vez com você sobre o alcance dos artigos científicos, do seu material científico, o alcance da comunicação científica no Brasil e no mundo, dos materiais que são publicados na revista Núcleo do Conhecimento. E eu quero trazer para você uma ideia de como você pode fazer para saber se o seu material tem relevância ou não através da citação. Se você ainda não conhece, essa aqui é a revista Núcleo do Conhecimento, ela é uma revista internacional, embora a gente seja uma revista brasileira. Nós atuamos em todos os países praticamente, são mais de 180 países, estamos em vários idiomas, inglês, espanhol, francês, italiano, alemão e russo. Temos aqui bem especificado as nossas bases de dados que nós apoiamos, que nós estamos indexados, apoiamos e todas trabalham com o Open Access, ou seja, com o compromisso da publicação científica, do conhecimento científico com acesso aberto. Aqui tem algumas redes, algumas bases de dados onde nós somos indexados, tanto na União Europeia, quanto na CAPES, quanto nos Estados Unidos, na Rússia, na China, na Ucrânia e também agora nós estamos indexados em Harvard. O que eu quero trazer aqui para você hoje, quando a gente fala, ah, está indexado, mas será que a gente tem essa relevância? Será que a gente aparece nesses locais? Bom, eu vou trazer aqui uma demonstração dos materiais que citam a revista Núcleo do Conhecimento. Eu não vou conseguir trazer todos, peguei aqui uma pontinha para vocês, eu vou separar mais para frente algumas citações bem interessantes para você curtir comigo na China, na Rússia, na Ucrânia, nós vamos ver aqui hoje, e você vai ver quão relevante é o seu material, até onde ele vai quando você publica na Núcleo do Conhecimento. As citações que nós recebemos aqui na Núcleo do Conhecimento pela Google são dos materiais que citam a Núcleo e que estão indexados na própria Google. Então, você consegue ver aqui, diariamente nós recebemos vários e vários alertas aqui da Google indicando os materiais que foram citados. Hoje eu peguei para vocês aqui alguns, a gente não consegue acompanhar porque são muitas citações, a gente vê que desde que eu comecei a guardar aqui, há mais ou menos seis meses essas informações, já tivemos mais de 700 e-mails da Google falando sobre essas indexações, sobre essas citações, e hoje eu quero compartilhar aqui algumas delas com vocês. Eu vou trazer aqui no Brasil, por exemplo, um trabalho de conclusão de curso da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, onde tem um artigo aqui, o Giovanni fez o TCC dele e citou aqui um artigo da Núcleo do Conhecimento no seu TCC. Então, isso é relevância por citação. Então, um aluno lá da Unesp, pesquisando materiais nas bases de dados de qualquer uma delas, como aqui no Brasil, a gente está falando de Google Acadêmico, encontrou um material nosso publicado aqui na Revista Núcleo do Conhecimento, achou muito interessante e publicou no seu material. Aqui, nós temos um outro trabalho, a gente vai ver aqui qual é, é da Universidade Federal Fluminense, é uma monografia também apresentada ao Departamento de Sociologia e também para obter o título de graduação, e aqui nós vamos ter mais uma contribuição da Revista Núcleo do Conhecimento. Então, esse aluno também de graduação encontrou um material relevante na Universidade Federal Fluminense, que foi publicado na Núcleo do Conhecimento e citou, usou como fonte de citação do seu material. Então, mais uma vez, a gente vê a importância da relevância através da citação. Com certeza, esses materiais chegaram até esses pesquisadores, porque nós estamos em acesso aberto. Outro interessante aqui também, já é uma revista, tá? A gente já está falando de um outro nível de publicação, e aqui na Faculdade da Bahia, e também nós vamos ter aqui para a contribuição desse material, mais uma publicação aqui da Núcleo do Conhecimento, contribuindo para a construção da comunicação científica no Brasil. Aqui, nós vamos ter um outro material, já não no Brasil, é uma dissertação de mestrado da Universidade de Porto Rico, citando um material aqui. Então, desta forma, o material que chegou até o alcance desse pesquisador lá em Porto Rico, é um material publicado na língua espanhola. Então, ele buscou a citação, e aqui a gente contribuiu, lá para a Universidade de Porto Rico, uma dissertação de mestrado. Aqui, nós temos um caso interessante. Nós recebemos um e-mail da Google falando que nós temos citação dentro desse material. É um material de doutorado, lá de Pittsburgh. Porém, como esse material está em uma base de dados fechadas, embora a Google tenha encontrado a nossa citação, a gente vê que ele não traz a citação no material. Então, a gente tem essa relevância, a gente tem a citação lá, mas se você olhar o material aqui no texto completo, ele não traz as referências. E como ele não traz as referências, está em uma base de dados fechadas, Então, caso você tenha aí na sua universidade que pague por essa base de dados, você vai ver que o nosso material também foi citado lá. O pesquisador dessa universidade de doutorado encontrou na Núclea do Conhecimento, provavelmente, o material em inglês, indexado, e aí utilizou para a sua tese. A gente não consegue ter acesso nessa citação, porque o material está fechado. Também citações recentes do Observatório de Economia da América Latina. Então, a gente vê também nessa publicação aqui, o material aberto, em base de dados abertas, porém, não traz o material inteiro, e você tem que baixar. Então, provavelmente, o autor encontrou o nosso material numa base de dados indexadas. Mas, se você ver aqui também, a gente vai ter a citação da Núclea do Conhecimento também contribuindo para esse material aqui. Então, lá no Observatório de Economia da América Latina, a gente vê mais uma contribuição da Núclea do Conhecimento. Esse material é o material do Equador. Então, também, onde a Núclea está indexada, nós temos mais de 180 países, como você pode ver. E aqui nós temos a citação, outra citação, da Revista Núclea do Conhecimento, também em espanhol. Aqui nós temos um material bem interessante, que é a ata médica da Rússia, tá? Então, ela está indexada na Rússia. E a gente vê aqui a indicação, a utilização, agora, do material em inglês, mas que está aqui indexado na Rússia. Então, é um material publicado na Rússia, indexado na Rússia, utilizado por um artigo da ata médica, que é um artigo de autores russos que encontraram aqui material brasileiro da Núclea do Conhecimento publicado lá fora, indexados e utilizaram aqui para construção do seu material científico. Aqui também nós temos um outro material. Esse material aqui, ele foi elaborado por pesquisadores da Ucrânia. Ele está indexado na base de dados da Ucrânia. E aqui também nós temos o nosso material aqui, sendo utilizado, citado aqui, ó. A fonte que ele utilizou, né? Então, ele cita, coloca a citação em português, e aqui ele coloca o site. Essa aqui é uma tendência muito interessante, e aqui traz o artigo da Ana Beatriz Garcia Amaral, Cecílio, o artigo todo em russo, citado lá na Ucrânia, utilizado por pesquisadores internacionais e publicados aqui na revista ucraniana. Isso aqui é interessante, porque isso é uma tendência do mundo acadêmico. A partir agora de 2025, janeiro de 2025, pelo Plan X, nenhuma pesquisa realizada com qualquer tipo de financiamento público ou por pesquisadores que têm consciências, pode utilizar materiais de base de dados fechadas, como a gente já fez um vídeo falando que aqui no Brasil tem um movimento contrário, mas o mundo está assim. E as citações agora vão ser diferenciadas, porque o autor tem que colocar não só o link do material, mas como a gente vai fazer um vídeo demonstrando se esse material encontra-se em base de dados abertas ou fechadas. Então, a gente vê aqui que as citações estão se tornando muito diferentes, então ela tem a citação normal, mas você pode ver que ela não coloca o DOI, algumas se baseiam pelo DOI, outras, o SSN já não está sendo mais o número pedido universalmente, mas a indexação aqui, onde que esse material está. A gente vai ver algumas revistas que colocam até se o material está no Google aberto, se está na base de dados que ele encontrou esse material, mas sempre leva ao material. E por fim, aqui um outro material interessante, que é um material em francês, onde ele também está indexado na plataforma da França, e a gente também tem a utilização aqui de um material em francês publicado aqui na Núclea do Conhecimento e traduzido. Então, para você ver que quando a gente fala de relevância da publicação científica e do impacto que o seu material pode ter, aqui na Núclea do Conhecimento, você pode ter certeza disso. Um grande abraço, não se esqueça, se você quer ter relevância no seu material e alcance na comunidade acadêmica internacional e nacional, pode contar conosco. Um grande abraço.